O que você quer? Fala. O que eu quero que eu tô amarradão? Tô apaixonado, quero ficar junto todo o tempo, quero estar junto, quero morar junto. Você tá me fazendo uma declaração de amor? Eu tô, joguei todo o meu orgulho. Pra fora, tem muita gente que tem vergonha de falar que tá apaixonado, mas eu não tenho, porque eu te amo. E é isso, eu penso em você toda hora, quero ficar com você o tempo todo. Tá falando em compromisso? Eu tô disposto a casar com você. O meu divórcio ainda nem saiu. Sim, a gente pode morar junto. Eu tô saindo com o Nico, Michel, você sabe? Olha pra mim, claro, você não tem nada a ver com ele. Eu sim sou algo efeito pra você. Eu sempre quis ser livre, Michel, pra salvar o rolo. Sim, hein? Então passa o rolo, hein? Tu que saudou teu cheiro. É pouco dizer que é você a minha outra metade. Eu gosto de você. Você tá jogando fora um relacionamento que vale a pena. É pouco dizer que daria vida meu destino a dar mais. Fala pra mim, olha como você tá, senão existe alguém, Patrícia? Já não me alcançam as palavras, não. Pra lhe explicar o que eu sinto. Tudo que você está causando em mim. Eu tô apaixonada por você. Até no frio eu sinto o seu calor. Tudo é doce quando está em sua voz. E se vem de você. Eu vou te roubar, te fazer sentir. E cada dia eu volto a te escolher. Porque me dá seu amor sem medida. Vou dividir a minha única veia. Eu vou te roubar, te fazer sentir. 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 E cada dia eu vou te roubar, te fazer sentir. 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 Eu vou te roubar, te fazer sentir.